Fala jogadores, estou fazendo outro vídeo aqui só para dar um feedback com relação a entrevista do Cadu Santoro Que fez como ele mesmo disse, uma entrevista programada e planejada O que foge um pouco daquilo que o torcedor e a própria imprensa aqui da Bahia esperava para ouvir Principalmente com relação ao planejamento a curto prazo com relação ao futebol do Esporte Clube Bahia Acho que em alguns momentos ele se perdeu um pouco E por vezes falava como CEO do City e outras vezes como diretor do Bahia A gente sabe que por mais que ele tenha 9 anos de grupo, que ele trabalha no grupo há 9 anos como scout na maioria do tempo Ele vem para ser diretor do Bahia como o primeiro trabalho da vida dele gerindo um time de futebol Então a gente sabe que isso traz um pouco de dificuldade Bem como a primeira vez que o Renato Paiva dirige um time de futebol no Brasil Então isso tudo leva tempo, traz aí um pouco de... tem que ter paciência o torcedor do Bahia Mas a gente sabe que os resultados em campo é que vão definir com relação à aprovação ou não Dessa metodologia de trabalho, principalmente do Renato Paiva Acho que ele deixou muito claro, e essa era uma cobrança minha desde o início do ano Por que da não vinda do Ademir e do Vitor Hugo logo no início do ano Assim como o Tassiano E ele explica que os clubes que tinham a condição de negociar esses jogadores Esperaram até o fim da temporada, até numa forma de valorização desses jogadores Então ficou muito claro, acho que o Cadu é muito inteligente nas palavras Fala com facilidade Então acho que deixou o torcedor do Bahia um pouco mais tranquilo com relação ao restante da temporada Mas discorda um pouco quando ele fala que o Renato Paiva já conseguiu definir Um esquema tático de três zagueiros devido aos últimos resultados O Bahia enfrentou o Camboriú, lá em Camboriú A Jacuipense, o Itabuna e a Jacuipense Nas semifinais e finais do Campeonato Brasileiro E eliminou, eliminou não, e ganhou do Volta Redonda Lá em Volta Redonda no primeiro jogo da Copa do Brasil Acho que são adversários que a gente não consegue ter como parâmetro Para quem vai disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro Portanto acho muito cedo para chegar à conclusão de que esse esquema de três zagueiros É o esquema ideal para o Bahia jogar o restante da temporada Uma outra coisa que eu acho que o Cadu também poderia começar a deixar com mais clareza Para o torcedor principalmente É ele falar menos em função do grupo, como CEO do grupo E mais como diretor do Bahia Acho que o torcedor tem esse direito e acho que percebe isso e quer Que a prioridade do Cadu, em especial, em particular Seja tomar conta do Esporte Clube do Bahia Claro que a gente sabe que as coisas são hierárquicas Tem que ter a hierarquia Ele vai ter que ouvir muita coisa lá do Grupo City Mas acho que o torcedor quer que a clareza e as explicações sejam dadas Diretamente ao torcedor como diretor do Esporte Clube do Bahia Então são alguns detalhezinhos aí dessa entrevista Que todo mundo esperava há já algum tempo Desde o início da temporada Quando ele só anunciou alguns jogadores e depois não falou mais com a imprensa Então alguns detalhezinhos que a gente precisa deixar claro também Dar a minha opinião para o torcedor do Bahia E torcer, eu acho que o Campeonato Brasileiro é mágico Ele é bom demais São 38 rodadas Só jogão Então a gente fica aí no aguardo De que o Bahia comece com o pé direito Hoje contra a RB Bragantino E tem uma sequência de temporada de Campeonato Brasileiro com muito êxito Essa é o meu desejo e a minha torcida Tá bom galera? Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Curte, comenta Porque é só para fortalecer aí O canal do Black Valeu galera Obrigado Charles Miller